A nossa mana tocou aqui no ponto, né, que é se o MPLA vencer as eleições e aí qual será o nosso posicionamento para nós evitar isso aqui. É simples, minha família. Nós, o povo, não dependemos da oposição, tá vendo? Nem de nenhum líder político, não. Por quê? Nós somos o soberano. Nós somos o soberano. Nós é que decidimos quem vai nos liderar, tá vendo? Por isso, nós vivemos em democracia. O conceito da democracia é simples. Poder do povo, tá vendo? Então, não há muito mimimi, mamamá aí, não tem lá. É poder do povo. Quer dizer, o povo que é a maioria é que vai eleger quem vai lhe governar, tá vendo? Então, só aí já fica claro que nós não dependemos de ninguém. Eles dependem de nós para conseguirem ficar onde estão. Mas o MPLA não depende 100% do povo porque a máquina fraudulenta do MPLA é que está na BEC, tá vendo? As empresas Indras estão na BEC, CNE estão na BEC, tudo estão na BEC do MPLA, tá vendo? Então, o MPLA só depende um pouco do povo para poder confundir a opinião pública, minha família. Uma vez, nós vimos aqui o MPLA corromper os motoqueiros com dinheiro para fazer a passeada do João Lourenço, tá vendo? Os motoqueiros estavam a gritar que não, nós não vamos botar no MPLA, só comemos dinheiro do MPLA. Sem saber que o objetivo principal do MPLA naquela passeada dos motoqueiros não era que você vai botar nele. Não. O objetivo dele é que? Registrar o momento, mostrar a moldura humana naquela passeada, minha família. Então, foi um erro, foi um erro sim a participar lá, mas eu não vou criticar os nossos manos porque a fome está apertada. Então, os manos foram lá, receberam uns troquinhos de Kwanzaa e fizeram sentir os nomes deles, tá vendo? É basicamente isso aí. Agora, o MPLA se aproveitou, ganhou pontos com essas imagens, porque essas imagens aqui é uma defesa do MPLA para a comunidade internacional, vamos ver. Você está falando que nós, para fazer um fraude nas eleições, olhem o povo a fazer passeata para o nosso presidente. Imagens estão lá e as imagens falam mais do que uma simples opinião que não, as eleições foram fraudulentas, minha família. Eu sempre bati na tecla aqui, quando o MPLA está a te pagar para você participar no seu comício, não é que ele quer o teu voto na urna. Ele não se importa com o teu voto. Ele quer que você venha no seu comício, que você encha o seu comício, para ele quer registrar o momento e começar a publicar para a comunidade internacional ver que o MPLA tem sim pessoas atrás deles, tá vendo? Por isso você vê, às vezes, as nossas manifestações em Angola não têm muito impacto, por quê? São poucas pessoas que estão a se manifestar e a tal dita comunidade internacional, tá vendo? Então, em Angola, só mesmo esses angolanos é que estão insatisfeitos? Ó, não tem mais nenhum angolano que está, que não quer o mundo, só morar, vamos contar, podem contar e vai chegar a uns mil e dois mil pessoas. Então, se Angola tem mais de 30 milhões de pessoas, porque, epa, o tal censo que existe, eu não acredito muito no censo que existe, porque, epa, existem muitos angolanos que não foram registrados, que não passaram no censo, mas, enfim, esse aqui é outro assunto, ok? Então, eles vão ver, mas, Angola são muitos angolanos, mas só esses é que estão mesmo insatisfeitos? Não, então, não está na naqueles. Mesmo que eles sabem que estão a sofrer, eles também, ficam também, quer, na defensiva, tá vendo? Ficam também na defensiva e não fazem completamente nada, minha família, tá vendo? E não é que eles tenham obrigação, porque eu também vou aqui tocar mais um ponto aqui, que é importante, família. Esta tal dita comunidade internacional, epa, se tem obrigação de se opor na questão de Angola, já tinham que se opor. Se não fizeram agora, é porque não vão fazer, tá vendo? Agora, esta diferença que eu trouxe aqui, sobre os comícios do MPLA, as passeatas do MPLA, que o MPLA paga para participar, e nas nossas manifestações que nunca enchem, é só para nós ter noção. Se vocês estão insatisfeitos, como é que não conseguem sair às ruas, exigir melhores condições? Mas, no começo do MPLA, está sempre cheio. Então, são esses mínimos pontos que levam em consideração para deixar cair a nossa luta, tá vendo, família? Então, é basicamente isso aqui. Nós temos o poder, nós somos os chefes, mas o MPLA tem a máquina toda por trás. Nós podemos falar que o MPLA não sabe roubar, podemos falar que o MPLA dá uma bandeira, é verdade. Eles dão uma bandeira em suas roubalheiras, mas eles têm a máquina, tá vendo? E os que têm a máquina e têm o lombongo, eles podem fazer muita coisa, minha família. Aquela pessoa que vai no começo do MPLA, ele não vai votar no MPLA, tá vendo, né? Ele não vai votar no MPLA, mas, sem saber, ele deu beise, deu vida no MPLA, porque ele participou no começo do MPLA. O voto é secreto, tá vendo, o voto é secreto, ninguém saberá quem votou a quem, tá vendo? Mas, os comícios são registrados, as passeatas são registradas, tem vírus, tem câmara, tem foto aqui, prova aqui. Estavas lá e encheu. Como que agora estão falando que eles fizeram fraude e não tem nada para aprovar? É basicamente isso aí, tá vendo? Porque, como o MPLA está a trabalhar, o MPLA está a trabalhar, está no sistema, está a controlar, então, tudo fica mesmo complicado, tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí